Ela rebola o popozão, ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo foco, 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 foco Vou parando atrás dela e fazendo foco Vou parando atrás dela e fazendo foco Vou parando atrás dela e fazendo foco Dei, o Gustavo da VS que comanda a porra do Ela rebola o popozão, ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo foco Vou parando atrás dela e fazendo foco Vou parando atrás dela e fazendo foco Dei, o Gustavo da VS que comanda a porra do Ela rebola o popozão, ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo foco, 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 foco Vem, vim, 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 vim Deus da vida é esse que comanda porra